Posso assumir como enfermeiro em um concurso público no qual eu passei como auxiliar de enfermagem ou como técnico de enfermagem? Pergunta que já chegou para mim algumas vezes, eu vou responder logicamente depois da vinheta, mas é uma pergunta interessante e aqui vai uma orientação, não é nem sigilosa, mas é uma informação que se você prestar atenção, isso pode ser uma forma de você planejar a sua carreira na área pública, então preste atenção no que eu vou falar nesse vídeo, aproveitando, mande para os seus colegas que são concurseiros aí, porque a informação aqui é bacana, aproveitando os colegas concurseiros que chegaram aí, já dá o like, já se inscreva, já compartilha, porque aqui a gente vai passar o máximo possível de informações para todos vocês, tá bom? E não deixe de fazer o seu comentário para a gente, beleza? Bora lá? Galera, é o seguinte, parece uma pergunta descabível, parece uma pergunta meio louca, mas é possível sim. Como é, como o cara passou como auxiliar, o cara passou como técnico de enfermagem, como é que ele pode ser enfermeiro? Então, respira se você estiver em pé, né? Senta, enfim, que eu vou te explicar. Existe uma coisa importante que as pessoas que fazem concurso, elas esquecem. As pessoas olham para o salário. Salário é importante, obviamente, você tem que ler o edital de verdade. Tem gente que quer fazer concurso e começa lá. Quanto que é o salário? Ah, não. Enfim, ah, o salário é bom. Aí o cara focou no salário, passa no concurso, enfim. Então, preste atenção. No edital, edital tem força de lei. Você sabe melhor do que eu, que eu não sou concurseiro, nunca fui, tá? Então, o edital tem força de lei. Então, o edital, ele está mostrando para o local que você vai fazer a prova, e se passar no concurso, vai ser o concursado. Então, lá tem tudo que acontece de regimento interno da instituição. Por exemplo, a EBSER. A EBSER tem sua normativa, um hospital federal, um hospital municipal, uma rede estadual. Enfim, então, leia o edital. E lá no edital tem uma parte que fala dos cargos e carreiras. Se lá não estiver no edital, o edital for mais focado só na prova e não vai cair legislação provavelmente para você estudar para o concurso, então, procure a legislação do município, do estado ou da União para você entender onde fica a parte de cargos e salários. Porque lá você vai entender como faz para ter crescimento dentro do concurso que você fez. Então, eu vou contar do Distrito Federal, Brasília, tá? Aqui em Brasília, a gente tem a SES, Secretaria do Estado, SES-DF, né? Secretaria de Saúde do Distrito Federal, né? Então, temos a SES aqui no DF. E aqui tem concurso para auxiliar de enfermagem e para enfermeiros. E tem alguns enfermeiros atuantes hoje de longa data que na matrícula deles, olha lá no crachá, tá escrito lá auxiliar de enfermagem ou alguns técnicos de enfermagem. Mas como que isso é possível? Enfim, então, no regimento do Distrito Federal tem a possibilidade de você crescer. e você não tem como mudar de categoria da matrícula. Então, você se inscreveu como auxiliar, você vai aposentar como auxiliar de enfermagem. Você não tem como mudar. Mas o que tem como? Então, vamos lá. Se é auxiliar de enfermagem, depois você passa o período probatório, né? Você está efetivado, digamos, ali. Então, tem a possibilidade. Se você tiver uma graduação, seu salário aumenta tantos por cento. Então, tem as gratificações por pontuação, de acordo com o que você tem ali, certo? Então, se você é técnico de enfermagem hoje e passa num concurso auxiliar ou de técnico de enfermagem, observe o seguinte. Vai chegar um momento que você vai chegar no limite. Não tem como você ir mais. Porém, muitos fazem a graduação. Que é no caso do Distrito Federal, a galera faz a graduação. Ou algumas pessoas fazem o rolo, né? Que eu não vou falar hoje. Já fiz um vídeo falando rolo, tá? E aí, o que acontece? A pessoa entra como auxiliar de enfermagem e ela, passado um período, ela é convidada a assumir uma chefia. E só pode ser chefe, quer dizer, supervisor, enfermeiro. Só que a pessoa, ela é auxiliar ou técnico de enfermagem de matrícula. Só que ela tem os dois cursos, né? Ela tem o curso de auxiliar e o curso de enfermeiro. Então, por ela ter o curso de enfermeiro aqui, ela pode assumir a supervisão como enfermeiro. Mesmo que a matrícula, tudo é referente ao auxiliar de enfermagem. E ela recebe um adicional pelo cargo que ela pleiteou. Ou seja, isso então é uma possibilidade no cargo que você está. Então, se você está num cargo de técnico de auxiliar de enfermagem, existe a possibilidade de você assumir uma chefia, supervisão, coordenação, blá. Tem várias formas de ascensão, né? De gestão ali. Então, você vai ter ali meio que um desvio da função que você passou no concurso. Então, se você passou como auxiliar, trabalha na UTI. Então, você agora vai ser, por exemplo, deixa eu pegar o exemplo aqui, você vai ser supervisor do pronto-socorro ou supervisor, sei lá, de um outro local. Então, você deixa de exercer aquele cargo e vai exercer o outro. Você continua sendo auxiliar de enfermagem, mas exercendo a função como enfermeiro e ganhando um adicional, né? Que aqui no DF ele chama de... Acho que é DF, tem a numeração, eu não sei, porque eu não faço parte disso, né? A pessoa ganha ali um adicional para aquilo ali. Então, ou seja, isso é interessante? É, é uma possibilidade que a pessoa tem de não pedir exoneração do auxiliar de enfermagem para ficar com o nível superior. Ou seja, vocês, concurseiros, vocês acompanham as legislações, elas vão mudando. Então, quem passou num certo ano de concurso para trás, não compensa ele pedir exoneração porque ele vai perder muita coisa. Quem entra em concurso agora, a lei é nova. Então, ou seja, tem muitas coisas do passado que vocês não têm direito. E quem passou naquela época, mesmo com o auxiliar, não vale a pena. Então, a pessoa já fez a graduação, fez pós, já fez mestrado. E a pessoa não vai largar o osso, né? Porque ela era um plano de carreira que ela tinha ali para ela. Então, por ela ter aquele plano de carreira ali, então, ela acabou assumindo como enfermeiro, trabalha como enfermeiro. Todo mundo só enxerga aquela pessoa como enfermeiro ali, mas, na verdade, a matrícula dela e o concurso que ela fez à época era como auxiliar ou técnico de enfermagem. Então, leia o edital que você vai fazer o concurso, veja as possibilidades de crescimento que você tem, tá bom? Obviamente, eu não vou falar do enfermeiro concursado aqui porque tem outras possibilidades, né? Eu posso até fazer um vídeo posteriormente para vocês. Mas, enfim, então, você que é auxiliar de enfermagem, pensa bem, tá? Tem essas possibilidades e tem aquela galera mais hardcore, né? Que a pessoa faz o concurso para enfermeiro e pede a anuneração de auxiliar ou de técnico de enfermagem. Existe o ponto que eu oriento que a pessoa faça isso e o ponto que eu oriento a não fazer, a depender do período que ela passou. Então, se ela passou no momento que ela não tem vantagens, é melhor ela não ter aquela matrícula ali e focar em ser só enfermeira ali, tá bom? Enfim, então, é só para passar essas informações aí para vocês, para que vocês possam entender que a carreira de vocês depende de um planejamento. Esse planejamento é você quem faz. Belezinha? Então, espero ter ajudado. E é uma curiosidade, né? Bem legal uma pessoa ser auxiliar de enfermagem e também enfermeiro e exercer como enfermeiro e não como auxiliar no matrícula de auxiliar de enfermagem. Então, existem, sim, essas possibilidades. E aí, sim, essas possibilidades. E aí, sim, essas possibilidades.